Não precisa ir longe, não cubra o seu redor Assim a gente faz o mundo melhor Não precisa ouvir o seu problema de mim Mas eu preciso ver que ele é seu também Não precisa acontecer você Não precisa viver Eu e você Eu e você Somos aqueles que podem casar agora um mundo melhor Não precisa ir longe, não cubra o seu redor Assim a gente faz o mundo melhor Eu e você Somos aqueles que podem casar agora um mundo melhor Não precisa ir longe, não cubra o seu redor Assim a gente faz o mundo melhor Não precisa ir longe, não cubra o seu redor Não precisa ir longe, não cubra o seu redor Não precisa ir longe, não cubra o seu redor Não precisa ir longe, não cubra o seu redor Não precisa ir longe, não cubra o seu redor Não precisa ir longe, não precisa ir longe Ou pode ser que espontá Não precisa ir longe Não precisa ir longe, não baleo Ahi tinta de rostima A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL